Eu Tenho Um Amigo Aparentemente Me Di Sem Segredo Tenho Medo, Tenho Medo, Tenho Medo Tenho Medo, Tenho Medo, Tenho Medo Tenho Medo, Tenho Medo Tô Com Medo Tô com medo, tô com medo, tô com medo Tô com medo de ir à praia nadar Tô com medo de vermelho de me jogar Tenho medo de qualquer um reboliço Tenho medo de quebrando e de feitiço Tenho medo de comer e passar mal Tô com medo até de ler o jornal Tenho muito medo de ser assaltado Tenho medo também de ser sequestrado Tenho medo de polícia e de ladrão Tenho medo de estar na multidão Tenho medo quando vou pra minha lida Tenho medo de uma bala perdida Tenho medo de pôr com o carro na estrada Tenho medo de sair com a minha amada Tô com medo, tô com medo, tô com medo Tô com medo, tô com medo, tô com medo Tô com medo, tô com medo, tô com medo Tô com medo, tô com medo, tô com medo Tô com medo de ir à praia nadar Tô com medo de beber, de me jogar Tô com medo, tô com medo, tô com medo Tenho medo de qualquer um reboliço Tenho medo de quebrando e de feitiço Tenho medo de comer e passar mal Tenho medo até de ler o jornal 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 Aí amigo, não vai adiantar nada abandonar a cidade Ou fugir do seu bairro Porque não há certeza De que em outro lugar serás mais feliz Coragem, amigos Vamos juntar as forças Sair para as ruas Para os bares, restaurantes Vou voar os cinemas Guades, teatros Espetáculos, praias Vamos viver, minha gente Se liga nessa O pior inimigo Ainda pode se tornar O melhor amigo Não tenho medo Já não estou mais com medo Não tenho medo Quem tá com Deus não tem medo Não tenho medo Já não estou mais com medo Não tenho medo Quem tá com Deus não tem medo Não tenho medo Já não estou mais com medo Não estou com medo Quem tá com Deus não tem medo